Salve galera, beleza? Ó, atendendo a pedidos Tamo aí SDS Evolution 3K3 Lançamento especial da Eros Em primeira mão Aqui na Infinity No nosso canal pra vocês Queria agradecer ao Oliveira Ao Paulão Raul, pessoal lá da Eros Que sempre tem dado uma moral pra gente Mandar um abraço lá também Pros dois Michels que trabalham lá Os dois, gente finíssima Pro Thiago, pro Igor Enfim, agora vamos ao que interessa Com relação ao produto Galera, andei dando uma analisada aqui A resposta bem legal, né? Que é a resposta dele em câmera anecoaica Questão da curva de impedância Bem legal também Tudo certinho as informações Parâmetro que me chamou a atenção O NO, referencial de eficiência 2% Bacana FS 50 Hz, legal E o QTS Que eu gosto sempre de analisar O pessoal sabe 0.399 Vamos colocar 0.4 Praticamente Um QTS Que vai fazer com que O Eros SDS Consiga sair daquela pegada Tão seca E consiga dar aquele estilo Mais mistão Que o pessoal muitas vezes Procura em outros alto-falantes Então É uma inovação Com certeza aí Que a Eros promoveu Que vai conquistar A preferência de mais um público Parabéns aí Pela sacada E aqui Dê mais informações Sobre a caixa Medidas exatas Dos componentes do alto-falante E mais especificações da caixa Ok Aqui termo de garantia Fez arte Aplicou Onde errada Fez caca Queimou a bobina Perdeu a garantia Isso aqui é de praxe Todos os fabricantes Trabalham dessa forma Então Galera Ó Sinceramente Eu achei lindo Esse conjunto Agora vamos ver A parte frontal Espetáculo galera Tá aqui ó A parte frontal do Eros Não mudou muita coisa Com relação Ao material do cone Tá E aqui Ao invés da escrita Ser naquele tom dourado É o escritão Amarelo Combinando com esse amarelão Chique aqui da carcaça Chama bastante atenção Com relação A borda Eu pude notar uma diferença Bem significativa A borda Ela tá um pouco mais espessa E bem reforçada Acredito por esse motivo Que o QTS dele Tenha sofrido Essa alteração E Por consequência Vai conseguir Trabalhar Com segurança Com algumas frequências Mais baixas Do que o SDS convencional O mais vendido aí Que é o 2.7 Em comparação a ele Então galera Olha Sinceramente Eu Gostei muito do produto Do aspecto visual Mas agora A gente tem que avaliar Com os ouvidos Vamos ver Tocando na caixa Nossa galera Que coisa linda Que ficou ele Na caixa Ó Sinceramente Eu tô evitando Falar palavrão aqui Mas Cara Ficou linda demais E olha Essa caixinha Que é aquela Caixinha velha De teste Toda surradinha Olha aqui Lindo Lindo demais Tá aqui Na caixa personalizável Lógico Que ele vai ser Uma opção Agora na caixa Personalizável Que vai estar aí No link Mas A estrela Né Vou deixar eu pôr o tripézinho Aqui Por que que eu vou pôr o tripézinho Porque o pessoal pediu Tudo que vocês pedem Eu tô atendendo Lindamente Olha só Lugar fixo Ó Não tá colado Com o alto-falante Depois eu vou mudar o close Só pra vocês verem Ele excursionando Mas Vamos lá Ó Eu quero ouvir o pancadão agora Você gravou o que ela disse aí? É Que que é o pancadão A boca de malandro não rola E aí Will? Eu quero o pancadão Eu quero o pancadão Ei Quem tá de chefe Levanta a mão Esse é o pique Comentou com as amiga Que o maneirinho é bom demais Comentou com as amiga Dênis DJ é bom demais É bom demais É bom demais Chefe é chefe, né pá? Na hora que me escutar É o caldeirão Tem que respeitar Essa equipe amigo Está na moda É o caldeirão Tem que respeitar Essa equipe amigo Está na moda Eu tô falando amigo É pro caldeirão e tal A tiju e de fora Essa eu fiz Foi pro RTA Essa eu fiz Foi pro RTA A tiju e de fora A tiju e de fora E aí E aí A tiju e de fora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau